Ai ai ai, a gente não vai conseguir esses peixes. E ai gente, o que tá rolando? A gente está tentando caçar peixes. Peixes? Pensava que vocês não gostavam do sabor. A gente não, mas o grandalhão ali gosta. Ele falou que arrumou dinheiro humano e só dava se ganhasse peixes. Só que a gente não consegue pegar nem um rabinho. Ah, pode deixar que eu mesmo pego esses peixes facinhos pra vocês. E você é? Sou o tipo brasileiro, mas estou na forma do leão do Brawl Stars. Ok, e como você vai nos ajudar? Eu tenho o poder de ficar invisível. Invisível, eu pego os peixes desprevenidos. Sério isso? Pegar peixes desprevenidos? Invisível ainda? Isso a gente já viu em Nova York, já a gente já está acostumado. Peixes que falam? Tá repreendido! Eu gostei, parece de filme de princesa. Vocês falaram que vieram de Nova York? Sim, a gente só veio pra cá porque a cidade de lá está mudando de dimensões, sabe? Aí está ficando chato, a gente não sabe onde a gente está, sabe? A gente veio pra cá, é mais calmo. É, pessoal, não queria interromper a conversa de vocês, mas caiu alguém aqui no mundo monstro. Vamos checar isso, rápido. Oh meu Deus, não me diga que isso daí é um homem-aranha. É, pessoal, é um homem-aranha. Ai, onde é que eu tô? Você que veio pra cá, então, é a gente que diz isso. Seja lá quem vocês forem, eu preciso da ajuda de vocês. O meu mundo está corrompido. Muitos universos juntos de uma vez. Tá horrível. Os peixes também falaram disso. Mas me diga, o que causou isso? Foi um dos meus vilões, o Rei do Creme. Ele criou uma máquina que consegue juntar um monte de universos e até voltar no tempo. Hum, então você está precisando de ajuda, né? Talvez se eu juntar uma galerinha, a gente consiga acabar com esse Rei do Creme. Juntei vocês porque vocês são os mais fortes, habilidosos e poderosos. Eu sei que tem mais galera poderosa, mas vocês são os únicos desocupados agora. Se preparem. Vamos ir pra cidade agora. Chegamos em Nova York. Realmente incrível. Faz tempo que eu não visito aqui. O que achou dessa minha máscara? Legal, comido com você, bem. E aí, milhas, quem são esses daí? São os caras que vão nos ajudar contra o Rei do Creme. Vamos. Depois da batalha eu vou querer o autógrafo de todo mundo, mano. Essa máquina de juntar o universo é incrível. Acabou a festa, Rei do Creme. Desista. A festa não pode acabar tão cedo, aranha. Cabangas, fogo. Parece que vamos ter que dar uma lição neles. Atacar! Láminas! Acho que vocês não conhecem meu poder. Ai, Rei do Creme. Se liga nesses ajustes que eu fiz na minha arma. Não! Pronto! A máquina está desligada e o Rei do Creme está preso. Agora é só esperar os policiais chegarem. Só queremos dizer muito obrigado por terem nos ajudado. Vocês foram muito bem. Pode ficar com essa máscara e esse equipamento de teia. Valeu! Nossa, Carlos! Todos aqueles Homem-Aranha são demais, né? Concordo, Talker. Mas só senti falta do Homem-Aranha normal, o Vermelho. Onde será que ele estava esse tempo todo enquanto a gente batalhava? Ele está atrás da joia do Visão Senhor. O que vamos fazer? Acho que sim. Onde vamos nos refugiar? Onde vamos nos refugiar? Onde vamos nos refugiar? Onde vamos nos refugiar? O que é isso?